Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais vídeos aqui do nosso canal FeedLikeBR. Bom pessoal, eu estou aqui para estar trazendo para vocês um vlogzinho rápido, né? Que é sobre o cartão do PicPay, então eu espero que vocês gostem, né? Só para mostrar mesmo o segundo cartão de crédito que eu consegui até o momento, tá certo? Que também não foi difícil por conta de eu estar cadastrado lá e movimentando, às vezes fazendo umas comprinhas com ele, né? Então eles viram um histórico e deram uma chance e isso foi uma boa para mim, tá certo? O cartão das conquistas também, assim como o do Nubank, aquele rostinho. E se vocês ainda não viram, dê uma olhada aqui no card aqui em cima que deve estar aparecendo E também no link na descrição, vou estar deixando aí, para quem ainda não viu o vídeo do rostinho, que é o cartão do Nubank, foi o primeiro cartão de crédito que eu consegui. Então é esse daí do PicPay, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. É esse aqui, ó, pretinho, vocês podem ver, né? Ele é da PicPay, tá certo? Também está a bandeira da Mastercard, assim como o do Nubank, o rostinho. Então é isso, cartão simples. Eu vou estar mostrando para vocês o aplicativo, que é por lá que a gente controla ele. E assim a gente pode mostrar as funções que tem lá, tá certo? Então vamos lá para o aplicativo. E bom, pessoal, aqui está o aplicativo do PicPay, né? Eu acessei aqui, esse verdinho. E bom, aqui vocês podem ver que o limite está aparecendo aqui em cima, né? No momento tem de R$4,00. E bom, então aqui eu posso vir em Ver Detalhes, para eu consultar a fatura atual. Aqui vai aparecer as compras recentes, o limite. E pelo que eu lembro, o limite era R$300 ou era R$400? Eu vou dar uma olhada aqui se eu acho, tá certo? O limite inicial, que eu não estou lembrado ao certo. Bom, então vocês podem ver aqui que eu achei, né? O limite inicial foi de R$500, sendo que o do Nubank era de R$400, né? Que eu consegui no máximo agora. Eles aumentaram, né? Para R$400 o meu, da minha mãe também. Então, agora eles aumentaram para R$600 já, porque eu mantive as contas tudo em dia. E eles me deram mais uma chance, né? Aumentando o limite. Então, eu vou mostrar para vocês a primeira fatura. A primeira fatura foi de R$125,50. Que foi tudo que eu precisei passar no cartão do PicPay. Como eu já tenho outros também, né? Não só o meu, como da minha mãe, que eu uso. E aí eu consigo ver aqui as compras no aplicativo. Mas, tem vezes que o aplicativo é um pouco bugado. Vou falar sinceramente, né? Que, tipo, ainda não fechou a fatura. Ele aparece aqui a fatura anterior, sendo que era para aparecer atual, entendeu? Tem uns bugs assim, às vezes, o aplicativo. É meio instável, mas funciona. Dá para a gente, para garantir, né? Enviar a fatura por e-mail. Eu vou abrir aqui a fatura por e-mail. E aí, já mostro para vocês. E aí, é mais garantido, tá certo? Eu peguei a segunda via da fatura por e-mail. E aqui está, né? Eles enviaram o PDF. Eu vou abrir aqui. Bom, aqui está, né? A fatura foi de abril. Eu comecei a gastar o dia 31 de março. É, foi no finalzinho do mês que eu consegui o cartão, né? Finalzinho de março. E aí, a fatura, ela tem uns 30 dias para poder pagar, então. Ficou para vencimento dia 25 de abril. Aí, ela fechou no dia 15. Fechou no dia 15. Vou dar um zoom aqui. Ó, fechou no dia 15 de abril. Tá certo? Aí, aparece aqui, ó, os pagamentos, fatura anterior também. Dá para a gente saber aqui certinho. Então, quando fecha aqui, é mais garantido, né? Para a gente saber exatamente. Aí, ele também tem os lançamentos que ficam em processamento. Eu vou colocar aqui na fatura atual. Ó, lançamentos em processamento. Não é igual o do Nubank, que a gente passa e ele já fica lá transparente. Ele fica alguns dias, às vezes, em processamento. Então, se a gente passa até o dia anterior ao do fechamento, ele ainda lança naquela fatura. Mas, se for a partir do dia que já está fechando, ou assim de noite, aí pode ser que já fica para outra fatura, entendeu? Então, ele tem essa vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Que você não sabe o quanto que vai vir exatamente, por conta de ficar em processamento. Não é rápido, assim, esse processamento, né? Dos lançamentos. Mas, você já tem uma ideia aqui que aparecem os débitos do mês. E aí, você pode somar com esses daqui para ver exatamente quanto você gastou, né? O limite do cartão, a gente pode vir aqui nos três pontinhos. Configurar cartão. É aquele que aparece aqui, a função de crédito, né? Que eu ativei de crédito quando eles deram. Tem como alterar a senha. Escolher a data de vencimento. Mas, não tem como mudar, assim, rapidamente. É cerca de três meses ou mais. É por aí. É que eles deixam você mudar a data de vencimento. Não é tão rápido, assim, que eles deixam você mudar. Então, a gente pode vir aqui em meu limite. Pode alterar aqui o limite. Ajustar é tipo o do Nubank também. A gente pode colocar menos limite ou mais limite até o máximo, né? No caso, o meu máximo é de R$ 600,00. Bom, eu posso vir aqui e ajustar e ele fica com o limite disponível dependendo de quanto gastou, né? Também tem a opção do cartão virtual. Ele gera um cartão virtual. Você aplica aqui em meu cartão virtual. Depois de clicar nos três pontinhos, né? Ó, meu cartão virtual. Ele aparece aqui no início, quanto que você tem atual que você configura lá. E está disponível, né? O cartão virtual, né? Mas, porque é o cartão mesmo em si, aí seria tipo a opção de ajustar o limite. Eu deixo aí o limite zerado aqui. Por exemplo, agora está disponível quatro. Eu posso diminuir. Ele fica negativo, então zerado. E aí, quando tentar passar, aí não vai ter o limite, não é verdade? Aí vai ficar zero e ele não vai passar. Mas o do Nubank, ele tem tudo mais fácil, mais simples e transparente. Então, eu usaria o do Nubank, mas como esse daqui tem a opção de limite maior, eu posso utilizar ele para as compras maiores, para as conquistas, o que realmente precisar, né? É isso. A próxima fatura minha ainda, ela aparece aqui, ó. A fatura atual, quanto que já lançou e o valor dela, né? Conforme ele processar, ele vai somando aqui certinho. Como tem esses processamentos de compras, ainda demora um pouquinho. Aí não é exatamente isso, porque ela ainda está em aberto, né? Mas, como vocês podem ver aqui em faturas, em agosto aqui, ó. Ainda tem mais dois de dez. Então, 187 mais 20 dá os 207 já. E aparece também o que eu já paguei antecipado. Se eu pagar a mais na fatura anterior, eles colocam como pagamento antecipado. E aí ficou assim, tá certo? Bom, então é isso. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um cartão que está ajudando bastante, tá certo? Para o que precisa. Quando não tem dinheiro, a gente passa no cartão. E aí vai lá na fatura e paga. Porque ele tem uns 30 dias para a gente pagar, né? Então, então, então... Eu quero avisar aí que o irmão Matheus, ele já está próximo da meta de 700 inscritos. Até o momento, se eu não me engano, é só faltar uns 5 inscritos lá. Então, quem puder, passa lá que o link vai estar na descrição também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram até aqui e até o final. Forte abraço do feed. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos e fui.